Música Vai? Vai? O marceneiro de sucesso é uma iniciativa do papai Que a gente foca no seguinte Em ajudar o pequeno marceneiro O cara que está começando a resolver os problemas Principalmente os problemas administrativos da empresa dele Para fazer a marcenaria dele dar lucro e ter... Sucesso Sucesso, isso aí Olha, nunca deixa de viver por conta da sua empresa Marcenaria é uma coisa que suga muito A marcenaria ela é muito... Se você não se policiar, você vive a marcenaria 24 horas por dia E você acaba esquecendo muito do que importa, né? Tipo, acaba largando muita coisa para trás em prol da marcenaria Então, primeira dica básica Nunca se entregue 100% Sempre saiba que tem que ter tempo para outras coisas importantes na vida E também o seguinte Sempre tenha a marcenaria como um negócio A gente começa na marcenaria como prazer, com hobby, com aquela paixão Mas no final, para valer a pena Você tem que entender a marcenaria como um negócio Cara, conciliar a vida de pai com a vida de marceneiro é tranquilo, cara Quando você encara de forma profissional Quando você entende que tem que ter tempo para tudo Dá para conciliar, sim, tranquilo Inclusive quando você envolve as criaturinhas aqui, né? Na ideia Dentro do negócio Essa daqui, volta e meia, está aqui brincando Uns pedaços com as sobras de MDF que a gente tem aqui na marcenaria Fazendo cama Fazendo cama Armário Armário Janela Janela, janela Pois é, teve uma janela Eu lembro dessa janela Eu lembro Meu pai era mecânico Eu fui criado dentro da oficina A gente... A minha relação com a marcenaria, ela começou mesmo sem a conexão com meu pai, entendeu? Eu, uma vez a gente teve uma marcenaria que nos fundos da marcenaria era uma fábrica de comedouro Moldura de quadro, um monte de coisa E eu tinha passarinho na época Eu pegava as sobras que os caras faziam de lá E ficava fazendo comedouro com meus passarinhos Ficava fazendo os negócios É, é sério, você está rindo, mas é verdade Eu tinha... É, eu tinha tua idade mais ou menos nessa época Eu era novinho É, uns nove para dez anos eu já estava fazendo essas bagunças lá Sim É, assim vai, a pé Aaaaaaah